Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nimi xerecão, caralho Kika nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, kika nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, kika nimi xerequinha Se tu for educada, tem pato pra tua amiguinha Cê tá nimi xerecão, kika nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, kikane, kika nimi xerequinha Cê tá nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, kika nimi xerequinha DJ Hugo Bueno, respeitado, de ponta a ponta na favela, valeu? Essa aqui o Mike Green fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexericão, caralho, quica nem mexeriquinha Cê tá nem mexericão, quica nem bacana e mexeriquinha Cê tá nem mexericão, quica nem bica nem mexeriquinha E se tu for educada, tem pato pra tua amiguinha Cê tá nem mexericão, quica nem mexeriquinha Cê tá nem mexericão, quica nem mexeriquinha É amor, amor, é a branquinha pretinha Cê tá nem mexericão, quica nem mexericão Quica nem mexeriquinha Quica nem mexerinha Cê tá nem mexerinha